Aquele gosto que me dô na cabeça Quem não me cura, amor, vem de tão tristeza Que eu tenho que me curar do seu lado Por quê? Por quê? Por que você me deixa de ver Por que você me deixa de ver Por que você me deixa de ver Eu sou você, eu sou você Eu quero ser a tua casa Já no meu amor Se eu ainda não vou passar Eu vou ser você 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 Eu vou ser você